Muitas garotas no quarto, o nítido que ela está me querendo Ventus e Stores, nítido que ela está me querendo Muitas garotas no quarto, o nítido que ela está me querendo Ventus e Stores, nítido que ela está me querendo Agora sabe que nós tá por dentro Lembra de nós embaixo das cobertas Todo dia, toda hora Nós transando e o som espalhando lá fora Na minha vida de passagem Muito amor em massa Você sai e sempre volta Reflexões depois que foi embora Na madruga novinha gostosa Você lembra, você chora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Na madruga novinha gostosa Você lembra, você chora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Muitas garotas no quarto E o nítido que ela está me querendo Ventos e stories E o nítido que ela está me querendo Muitas garotas no quarto E o nítido que ela está me querendo Ventos e stories E o nítido que ela está me querendo Agora sabe que nós tá por dentro Lembra de nós embaixo das cobertas Todo dia, toda hora Nós transando e o som espalhando lá fora Na minha vida de passagem Muito amor em massa Você sai e sempre volta Reflexões depois que foi embora Na madruga novinha gostosa Você lembra, você chora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Na madruga novinha gostosa Você lembra, você chora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora Me suga, não quer ir embora Buket de rosa jogado lá fora